Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem apareceu depois de dois meses afastada. Nem eu tinha me dado conta que eu tinha ficado tanto tempo assim afastada daqui de vocês, da companhia de vocês. Bom, esse é o primeiro vídeo do ano. Eu tô voltando com os vlogs, tá? Tenta fazer um novo formato, novos assuntos. Vamos ver se eu consigo, né? Porque minha rotina continua bem parecida, né? Então, é difícil a gente gravar uma coisa diferente se a nossa rotina é sempre a mesma, né? Mas eu vou tentar gravar alguns vídeos diferentes. Eu aceito dicas, sugestões, o que vocês querem ver. Deixe aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Me explicar, né? Primeiramente, por que eu me ausentei. Eu já nem peço mais desculpas, porque tô sempre aqui pedindo desculpas por ter sumido, por ter sumido. Falando que eu vou voltar e eu nunca volto, né? Só que dessa vez eu me superei, né? Eu fiquei muito tempo afastada. Bom, eu confesso pra vocês que eu tava, assim, um pouco desanimada. Muito estressada com o final de ano. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Coisas, assim, questões pessoais mesmo. Que eu acho que não vem muito ao caso, né? Assuntos que, na verdade, assim, eu nem gostaria muito de ficar debatendo aqui no canal. Coisas que já foram solucionadas, que já passaram, tá? E eu aproveitei o final de ano também, porque nesse ramo que eu estou trabalhando agora, que é a questão dos bebês reborn, é a época que mais vende. Por quê? Porque é a época do Natal. Por ser um presente caro, é aquele momento que a mãe espera pra realizar o sonho da filha, dando o bebê reborn de Natal, né? Então, eu tava com muita encomenda. Graças a Deus, eu tava com muita encomenda. Então, eu fiquei meio doida, porque eu não estava conseguindo conciliar a minha vida pessoal com a profissional, com o canal, com a maternidade, com o casamento. Eu não tava conseguindo ser boa em nada. Tava uma loucura. Tava uma loucura. E a Alice já estava de férias, né? Ela entrou de férias no comecinho de dezembro, porque ela passou direto, não ficou de recuperação nem nada. E o Nicolas teve aula até o dia 21, mas eu levei ele, acho que, até o dia 20, mais ou menos. Porque eu preciso da creche, porque quando ele tá na creche, eu consigo fazer as minhas coisas tranquilamente. Quando ele tá em casa, eu não consigo fazer quase nada. Ele tá numa fase que ele tá exigindo muito cuidado, muita atenção, muita paciência. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Essa fase dos dois anos é tensa. Então, é uma fase que exige muita paciência. Essa é a palavra, paciência. Então, eu não estava muito paciente. Eu tava ficando meio doida, achando que eu não ia conciliar as minhas encomendas. Mas, deu tudo certo. E a gente até conseguiu viajar. Fomos pro Rio. Fomos, acho que dia 20. Ai, não lembro. Ai, não lembro agora que dia que a gente foi. Mas, a gente passou o Natal lá. Foi tudo bem. Foi bem gostoso. As crianças aproveitaram bastante. Foi muito gostoso. E nós voltamos. E aí, aquela semana entre Natal e Ano Novo foi que eu consegui gravar algumas coisinhas que vai aparecer nos próximos vlogs, né? A seguir, depois desse vídeo. E eu fiquei desconectada. Desconectada. Eu meio que sumi um pouco do canal. Rede social eu só postava em relação ao trabalho. Em relação às bebês. Então, foi um mês muito conturbado. Muito conturbado. Mas, agora passou. Vida nova. Ano novo. Que esse ano seja repleto de realizações, de conquistas e saúde acima de tudo. Pra gente conseguir buscar todos os nossos objetivos. Espero de coração que todas e todos estejam bem. Com saúde. Que tenham tido um Natal abençoado, maravilhoso. Uma virada de ano gostosa também. Desejo tudo de melhor na vida de vocês. Eu quero agradecer todo o carinho. Todas as mensagens enviadas. Que eu não respondi quase nenhuma. Respondi uma ou outra pelo Instagram. Pelo canal. Eu não respondi praticamente nada. Eu não tenho conseguido entrar. Vamos ver se agora eu consigo conciliar um pouquinho mais. Esse ano eu estou com novos projetos. Estou com algumas outras coisas em mente. Aos poucos eu vou contando aqui pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Quero focar mais ainda nessa área que eu entrei agora. Que é a minha paixão que são os bebês. Estou com aí uns projetos em mente aí. Se Deus quiser vão se realizar. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Vou dividindo. Bom, por aqui está tudo bem. A Alice está bem. Depois que ela fez a cirurgia ela está excelente. Até agora eu não contei pra vocês como foi a recuperação dela. Eu preciso contar. Nicolas teve aí umas questõezinhas aí de saúde básica, né? Complicadas. Teve aí uma dorzinha de ouvido. Duas vezes, na verdade. Então ele me deu um pouquinho de trabalho aqui no mês de novembro, dezembro. Ele me deu um pouquinho de trabalho. Ele ficou doentinho. Algumas questões de saúde em relação à alergia. Mas tudo solucionado. Deu tudo certo. E passou. Agora, esse ano vai ser um pouquinho diferente. A Alice vai estudar na parte da manhã. Ela foi pro quinto ano. E eu vou conseguir conciliar o horário dos dois. Eles vão estudar na parte da manhã. E a tarde vai ser mais tranquila. Alguns dias eu vou deixar o Nicolas integral, como eu tenho deixado. Não lembro se eu comentei aqui no canal, mas o Nicolas está ficando integral na creche. Na verdade, quem escolheu foi ele. Eu tive que me adaptar à nova rotina com ele o dia todo na creche. Porque muda um pouco em relação à correria. Depois eu vou mostrar pra vocês, na prática, como que vai ser. Eu chegava pra buscar ele uma e pouca da tarde. Ele chorava, gritava que não queria ir embora. Aí eu deixava ele até as três, que é a primeira abertura do portão. Ele chorava, gritava que não queria ir embora. Aí eu comecei a deixar ele até as cinco e ele se adaptou muito bem. Ele progrediu muito. Ele melhorou muito em relação ao vocabulário, à interação social, a tudo. Então, ele está muito bem. Está muito bem agora. Cada dia melhora. Ainda tem um atraso, sim, de fala. Mas melhorou muito graças à creche, graças à interação com os amiguinhos. Então, tem sido muito bom. Ano que vem espero... Ano que vem não, esse ano, né? Eu espero intensificar ainda mais esse contato aí com a creche, com as crianças e tudo mais. O Léo está bem, está trabalhando também. Eu também estou bem. Na correria com as marmitas, como eu falei. E agora, acho que janeiro vai ser um pouco mais tranquilo, porque não vai ter feirinha, não vai ter nada. Então, eu vou, aos poucos, refazendo minhas bebezinhas que eu vendi. Que agora eu estou só com duas a pronta entrega. Então, eu preciso recuperar esse tempo agora. Renovar o meu estoque. E é isso, gente. É mais essa questão mesmo que eu contei para vocês. Eu dei uma sumidinha por conta disso. Eu espero que vocês não fiquem bravas comigo. Vou tentar retomar agora aqui em janeiro. E aguardo o comentário de vocês sobre o que vocês querem ver aqui no canal. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Enfim, preciso de ideias, preciso de dicas para não desanimar, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi só para retomar um pouquinho, né? O canal. E para atualizar vocês das notícias, das novidades. E ao longo dos vlogs, a gente vai conversando. E eu vou mostrando as coisas por aqui, como é que estão. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Que vocês tenham um ano novo maravilhoso, abençoado. Tá? E que vocês consigam atingir todos os objetivos de vocês. Eu vou correr atrás dos meus, com certeza. E espero que todas consigam também, tá bom? Desculpe novamente assumir isso. Vou tentar responder um pouco mais as mensagens, né? Agora de férias é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Só que não. E a gente vai tentando conciliar tudo, tá bom? Beijo, meninas. Obrigada pelo carinho, por não desistirem aqui do canal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.